Sabe por que quando você anda de carro ou de ônibus e tá em movimento, aí você sente um enjoo, aí você até vomita? A resposta é porque o nosso cérebro, ele pensa que a gente foi envenenado. É nada mais que uma defesa do organismo, eu vou explicar pra você. Todo esse efeito chama sidetose. É uma confusão do nosso cérebro que faz quando você tá em movimento no carro, porém você tá parado. O nosso cérebro manda informação de que você tá em movimento, né? Afinal, você tá andando de algum transporte. Quando você olha pela janela, tá tudo movimentando. Em compensação, os nossos olhos vão mandar mensagem pro cérebro que você está parado. Porque se você olhar pra coisas dentro do carro, por exemplo, um copo, um livro, a poltrona, você tá parado. O seu músculo tá parado porque você tá sentado. Aí ele interpreta como você está envenenado, você está intoxicado. Então, qual que é o sistema de defesa do nosso organismo? Mandar tudo que tá pra dentro, pra fora. Como uma forma de eliminar o que tá aí te intoxicando ou tá te envenenando. Aí vai ter o motivo por que você fica tão enjoado com vontade de vomitar na hora que você tá andando de carro. E como dentista, eu vou deixar uma dica aqui pra vocês. Quando você tá perto de vomitar, você produz saliva mais que o normal. Isso também é como uma defesa do corpo pra proteger os seus dentes contra o ácido do vômito. Então, se você vê que você tá salivando demais, tá dentro do carro, já pode preparar que você vai vomitar. Eu sou encantada com o nosso corpo. É tudo muito inteligente, né? É uma equipe que trabalha aqui. Deus é perfeito. Tchau, até a próxima dica. Uai, seu app de vídeos curtos.